Com o banco de dados do projeto criado, selecione o loteamento e a quadra que deseja vincular. Habilite a opção Sequencial para vincular os lotes sem retornar à janela da ferramenta. Habilite também a opção Número quando já quiser inserir esta informação sobre a edificação. Marcando a opção Edificação, as construções selecionadas aparecerão em destaque no desenho. Com as opções Lote e Zoom habilitados, os lotes já vinculados serão realçados. Agora selecione o lote desejado e clique em Vincular para escolher a edificação. Caso tenha um número cadastral, basta colocá-lo também. Em seguida, clique em Configurar para editar a cor, fonte e tamanho dos textos que serão inseridos. Por fim, clique em Inserir para adicionar as informações ao desenho. Caso necessário, é possível desvincular as informações entre o lote e a edificação. Para gerar o memorial dos lotes, escolha entre os modelos 140 ao 145 e habilite a opção Confrontação. Para editar algum modelo de memorial, selecione os que contenham o código referente à área e perímetro da edificação. E para a geração da planta individual, escolha os modelos que contenham o nome REURB. Para gerar a planta com tabela, escolha entre os modelos tabela edificação 1, 2 ou 3. Configure as confrontações e escolha o texto que será inserido na planta. Valeu, até a próxima!